Um pote de sorvete de sensação, um e meio chocotone, uma caixinha de leite condensado, cinco colheres de maisena, uma colher de sopa de baunilha, duas gemas, 500 ml de leite, quatro colheres de sopa de chocolate, uma caixinha de morango picado, 400 gramas de chocolate meio amargo, uma caixinha de creme de leite, vamos colocar em fogo baixo o leite, o leite condensado, a baunilha, as gemas, a maisena e vamos mexer. Mexa até que se incorpore e vire aquele creme. Por último, acrescente o chocolate em pó e vá mexendo, vá ter que ele fique bem grossinho, vá mexendo, vá ter que se misture tudo e chegue nesse ponto, fique bem grossinho, deixe esfriar, reserve ele, vá mexendo. Agora ficou pronto o nosso creme belga de chocolate, vamos colocar o morango picado e vamos mexer. Deixe para colocar os morangos quando ele estiver frio, pessoal. Aqui está o nosso chocolate derretido, eu vou colocar o creme de leite, vou mexer para poder fazer a nossa ganache. Mexa bastante até que ele se incorpore e fique assim, dessa forma. Aqui eu tenho uma forma redonda, eu vou colocar o chocotone, vá colocando até que forre todo o fundo da nossa forma, vocês podem estar fazendo em forma redonda, quadrada, aí fica opcional. Coloque o sorvete, depois do chocotone, espalhe bem, vá espalhando, coloque mais uma camada de chocotone, até que cubra todo o sorvete. Agora vamos colocar o nosso creme belga, coloque ele por inteiro até cobrir todo o chocotone, espalhe bastante, dessa forma. E vamos fazer agora a última camada de chocotone. Coloque o chocotone até que fique assim, leve na geradeira, por mais ou menos umas 4 horas, até ele ficar bem durinho. Ficou pronto, agora eu vou colocar o ganache por cima, só espalhar bem ele, espalhe. Se vocês quiserem passar na lateral, pode passar, eu deixei dessa forma eles caindo na lateral, tá? Vamos decorar com morango em cima, aí é opcional também, vocês podem colocar raspas de chocolate, do jeito que vocês quiserem, tá? Ficou assim a nossa torta sensação. Eu vou cortar um pedacinho agora pra vocês verem que delícia que fica, gente. Fica sensacional essa torta sensação. Vocês podem estar fazendo também com panetone. Olha só, pessoal, que delícia. Fica magnífica essa torta de chocotone com sorvete, e esse creme belga de chocolate fica incrível.